É, meus amigos, o The Game Award já tá batendo na porta aí, falta pouco menos de uma semana da data de gravação desse vídeo aqui, que é na sexta-feira, e o evento acontece na próxima quinta, e a ansiedade está naquele nível, rapaz, aqui com a galera esperando aí pra poder saber qual será o próximo jogo da Netherrealm. E com isso, algumas pessoas no Twitter, entendeu, juntando aí o The Tiny, entre outros usuários que sempre postaram sobre novidades aí, rumores de Mortal Kombat, o The Tiny mesmo é um cara que a gente já trouxe muito aqui no canal, porque ele é um data miner que pegou muita coisa antes de ser anunciada lá no banco de dados do Mortal Kombat 11 na versão do PC e tudo, e o que eles fizeram foi coletar alguns desses rumores que saíram nos últimos dias, nas últimas semanas aí, pra poder tentar criar um padrão imaginando qual será esse próximo jogo, E é sobre isso que nós vamos debater aqui nesse vídeo, saudações deles, eu sou o Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal, porque a TGA tá chegando, rapaz, então já aproveita pra poder deixar o seu likezinho, se inscrever no canal aí, e ativar o sininho pra ter uma notificação dos próximos vídeos, pessoal, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, então, vamos lá, galera, o que que tá acontecendo aqui, o que que tá rolando com relação a esses rumores aí de um Mortal Kombat 12 ou um Mortal Kombat Trinity, eu vou trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a ver o que essa galera tem postado nos seus twitters aí, pra gente poder começar a discutir também depois, ó, primeiro, nós tivemos aqui o perfil do Scavora, que é um cara que posta bastante coisa de Mortal Kombat, sim, eu lembro na época do Mortal Kombat 11, quando o jogo ainda tava rolando, quando tinha alguma novidade, algum rumor de algum pacote que estava por vir e tudo mais, esse Scavora era um dos caras que sempre traziam muitas dessas informações, entendeu? E aí, ele fez esse post aqui, falando, ó, sobre o novo vazamento de Mortal Kombat, que aparentemente o próximo jogo é basicamente um relançamento do Mortal Kombat 11 com todos os personagens de Mortal Kombat 9 e X adicionados, é aquele vazamento que nós comentamos essa semana aí, em um vídeo recente aqui do canal, eu acho que vocês se lembram disso, mas o que chamou a atenção com base nesse tweet dele aqui, não foi simplesmente isso que ele colocou, que a gente já discutiu aqui no canal, nós tivemos depois disso, cara, o nosso querido The Tiny, pegando aqui essa postagem dele e fazendo uma própria, dizendo aqui o seguinte, ó, esta é a segunda edição deste vazamento e honestamente estou totalmente interessado nisso e já vi isso ser mencionado antes, o que vocês acham? O que ele fala aqui é basicamente que não é a primeira vez que essa versão deste vazamento aparece na internet, falando que vai ser um Mortal Kombat 11 basicamente aí repaginado com todos os personagens que apareceram no Mortal Kombat 9 e Mortal Kombat X, E reparem que ele comenta aqui, ó, que é a segunda edição, que é a segunda vez que um vazamento com essas informações bem parecidas aqui surgem na internet, e aí veio mais um cara aqui que também comenta bastante sobre coisas relacionadas ao Mortal Kombat aí na internet, quando acontecem os rumores e tudo mais, que é o Mugs Money, e aí ele fala aqui, ó, quatro, na verdade. E ele trouxe pra nós algumas imagens desses referidos vazamentos aqui, alguns deles eu acredito que a gente até comentou no canal há um bom tempinho atrás, eu vou abrir aqui as imagens, deixa eu até pegar minha câmera aqui, ó, porque ela tá bem em cima, eu vou jogar ela pro outro lado aqui e poder ficar mais fácil pra vocês enxergarem aí, ó. Nós tivemos esse vazamento aqui, que até onde eu me lembro nós falamos sim a respeito aqui no canal, entendeu, do cara comentando, ó, que o próximo jogo seria um Mortal Kombat, que eles vão chamar de Mortal Kombat 12 por enquanto, e é um título legado por assim dizer, entendeu? Ele falando que realmente iria incluir aqui, ó, personagens do reboot de 2011, do Mortal Kombat X e do Mortal Kombat 11 com o novo modo história. E ainda ele fala aqui, ó, sobre a inclusão de 50 personagens, nós teremos também DLCs, ele fala aqui que vão ser uns três pacotes com três personagens, aparentemente, pelo que ele tá comentando. E aí, nós tivemos aqui mais um outro rumor desses aqui, bem parecido, que rolou, que ele trouxe, ó, na próxima imagem, falando que seria um Mortal Kombat Trinity lançado em abril com um roster de 50 personagens, uma nova história, uma nova cripta, 20 arenas, variações customizáveis e novas torres pra gente poder brincar ali, né, no modo arcade, torres do tempo e tudo mais. Nós tivemos aqui também outros vazamentos relacionados a outros jogos da Warner, como Gotham Knights e também o Suicide Squad Kill the Justice League. Eu não lembro exatamente, mas eu acredito que nós trouxemos esse específico aqui no canal também, pra poder comentar, debater e tudo. E aí, ele trouxe mais um aqui, ó, que nós também trouxemos no canal em algum momento. Eu preciso dar uma revisada nos vídeos aqui, cara, porque são tantos que a gente faz durante a semana aí, né, vídeos todos os dias e tudo mais, que é meio complicado a gente lembrar de alguns. Mas, também fala a mesma coisa aqui, ó, 50 personagens jogáveis no base roster, meio que como se fosse um Armageddon da vida, juntando essa galera ali. E aí nós teríamos os pacotes de DLCs com os personagens adicionais ao longo do tempo, aqui fala já de 28 arenas e tudo. Então, assim, foram diversos tipos de rumores falando basicamente a mesma coisa, sobre o Mortal Kombat aí, que vai vir o próximo, né, seria, na verdade, uma repaginada do 11, com a junção de vários personagens aí, do Mortal Kombat 9 e do Mortal Kombat X, com uma espécie de Armageddon pra poder fechar esse ciclo dessa nova trilogia que eles criaram do Mortal Kombat, entendeu? E aí, cara, com base nisso aqui, ó, veio o Detainy novamente e comentou que, com essa contribuição, agora eles são 6, não 4. E aí ele fala, ó, parece sólido pra mim, com relação a essas informações e tudo. Eles não chegaram a trazer, necessariamente, os outros 2 que o Detainy comenta aqui, né, porque ele fala lá que são 4, ele traz essas imagens aqui, mais aquela lá do Scarborough no início, e ainda tem mais 2 leaks que eles disseram aqui que saiu, relacionados a esse jogo de Mortal Kombat, que seria uma espécie de Armageddon, trilogia, alguma coisa do gênero, entendeu? Mas, como a gente pode ver aqui, cara, com base em todos esses leaks que foram divulgados aí pra gente, alguns a gente trouxe aqui no canal, debatemos com vocês e tal, Eles acreditam que isso daqui são informações bastante sólidas. Até um pouco mais abaixo aqui, ó, deixa eu até ver o que o nosso querido Mugs Money tá falando, ó. Quais são os outros 2? Espero que sejam todos legítimos, mas, honestamente, podem ser um bando de imitadores, assim como os KP3 da SGF, barra E3, 6 meses atrás. Ele tá fazendo referência a eventos aqui. Então, assim, pessoal, com base em tudo isso que tá rolando aqui, os caras, eles estão pendendo pro lado de que isso realmente pode acontecer, obviamente ninguém tá dando certeza de nada, o próprio detalhe é que ele falou aqui. Por conta da quantidade de leaks que saíram, trazendo basicamente as mesmas informações, ele acha que pode ser bastante sólido e que isso pode acontecer. Mas, tem aquele outro lado da moeda ali também, né, pessoal? A gente sabe muito bem, e a gente já discutiu várias vezes aqui no canal, que o 4chan é terra de ninguém, mano. A pessoa pode pegar o negócio ali, escrever o que ela quiser e postar. E a gente viu muitos desses leaks de galera que tá insatisfeita com a Netherrealm. Teve um aí que rolou, que parece que a menina que namorava com o cara que trabalhava na Netherrealm foi lá, ficou pé da vida e liberou informação na internet. Então, assim, mano, são as coisas muito zoadas que acontecem e a galera posta esses negócios na internet. E aí outra pessoa vai lá, pode pegar e replicar e tudo. E eu não acho impossível que eles possam criar um jogo nesse sentido, porque eles já fizeram isso. A gente tem o histórico. Eles fizeram o Mortal Kombat Trilogy, que juntou todo mundo da era clássica. Eles fizeram o Mortal Kombat Armageddon, que juntou geral da era 3D ali, incluindo, obviamente, os da era clássica. E por que não eles não podem fazer agora, novamente, isso daí, pra poder fechar um ciclo do Mortal Kombat, né? Essa trilogia que eles criaram a partir do reboot, e lançar um novo trilogy, um novo Armageddon, só que dessa nova era que eles criaram. Repaginando aí o Mortal Kombat 11 com umas melhorias e tudo mais. Como eu comentei no nosso outro vídeo, cara, eu não gostaria que isso acontecesse por alguns motivos que eu já citei lá. Deles não trabalharem tão bem a questão das mecânicas de gameplay, que a gente sabe que tem muita coisa zoada no Mortal Kombat 11. Eu concordaria se eles melhorassem bastante nesse sentido aí, entendeu? A ideia de muitos personagens, inclusive alguns que a gente não viu aparecendo, é muito da hora, cara. Isso aí é realmente o curto, entendeu? Pra gente poder ter mais opções ali pra poder jogar. Um modo história também, que eu torço demais, que caso isso aconteça, eles tragam um negócio mais legal, com menos furos. Os furos eu acho que vai ter, não tem como. Dominique Tchancholo é o especialista dos furos, né? Mas quem sabe ele não surpreende, né? Eu só sei que nos resta esperar e eu ainda acho, acho, que o mais lógico é aparecer agora um Injustice 3. Mesmo com 30 anos de aniversário aí do Mortal Kombat nesse ano de 2022, eles trazerem algum conteúdo comemorativo e tal. Mas eu acho que seria bem melhor, na minha humilde opinião, se viesse o Injustice 3 primeiro, porque aí seria um novo jogo, com novas mecânicas de gameplay, totalmente repaginado e tudo, com uma nova história. O Mortal Kombat 11 ainda tá muito vívido na memória da galera. E eu sei que nós, como fãs, queremos mais Mortal Kombat, mano. A gente quer. Mas, como aconteceu com muitas outras franquias, como, por exemplo, Assassin's Creed, alguns jogos, eles merecem um tempo de descanso pra que eles possam pensar em novas ideias ali, pra poder entregar um negócio realmente novo pra nós, renovado e tal, com algumas diferenças e algumas coisas inéditas, se comparado ao seu jogo anterior, no caso aí o Mortal Kombat 11, que tem muita coisa zoada, né? Bora guardar aí o próximo dia 9, que está quase chegando, galera. Na quinta-feira teremos aí a apresentação do The Game Awards, onde nós, provavelmente, eu não vou dar certeza, iremos descobrir qual será o próximo jogo da Netherrealm. E é claro que nós vamos transmitir esse evento delicioso aqui no canal, na íntegra, pra vocês, pra poder conferir todas as novidades, não só da Netherrealm. E comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso daqui, suas expectativas, se vocês estão ansiosos pro evento, eu vou adorar a minha opinião de cada um aí. E não se esqueçam, novamente, de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a ligação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais, e fomos, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura